Vi que tu estava bebendo e fumando Triste esse caminho que tu foi Tu parece animada mas sei que não tá Rapaz se cercando querendo ficar Cê quer aceitar mas isso é por impulso A filha está gostando e que isso é normal Mas sua consciência não te deixa em paz Você só quer fugir e respirar a puro Jesus Cristo Só quem te liberta disso é Jesus Cristo Cura e restaura o coração ferido Nunca te abandona sempre está contigo Jesus Cristo O que tá te faltando aí é Jesus Cristo Você está perdida em um labirinto Precisando ler o que nos foi escrito Se você soubesse que ele quer ser seu amigo Clamaria com a sua boca Corre vem me dar apego Ele quer te livrar das mãos do inimigo Mas reclamará o espírito E dizer que está perdido Se você se sente cansado Está desesperado Bem desanimado Coração amargurado Saiba que seu coração com Cristo fica bom bom De felicidade ele te enche Isso é bom bom Beijava muitas bocas pra encontrar felicidade Agora eu quero ver cadê as suas amizades Sinto te dizer mas isso tudo é vaidade Mas nesse momento Jesus tem saudade E Cristo é Cristo Seu melhor amigo Não te abandona Sempre está contigo Para de bobeira Corre bem depressa Que apesar de tudo ele não te abandona Pacito a pacito Vem pra Jesus Cristo Não se desespera de poquito a poquito Peça que te encha Dos pés da cabeça Corre pra Jesus que não tem mais tristeza Jesus Cristo Só quem te liberta disso é Jesus Cristo Cura e restaura o coração ferido Nunca te abandona Sempre está contigo Jesus Cristo O que tá te faltando aí é Jesus Cristo Você está perdida em um labirinto Precisando ler o que nos foi escrito Se você soubesse que ele quer ser seu amigo Clamaria com a sua boca Corre vem me dar apego Ele quer te livrar das mãos do inimigo Basta clamar ao Espírito E dizer que está perdido Jesus Cristo